Galera, esse aqui foi o meu primeiro trickshot, two-piece, KSG, hitmark, nem acredito que eu acertei isso, velho. Segundo trickshot aí, tudo na base, meio da partida também. Galera, esse aqui foi o meu terceiro trickshot, acho que na minha opinião foi um dos melhores, que foi o All Bang. E eu já tinha pegado o hit nele no podshock, ainda dei outro hit com a pistola e não matou, por isso que eu acho que foi o All Bang. Curtam aí, pessoal. Foi o meu quarto trickshot, foi no private, era tipo um treino da clã, e foi tipo um window shot aí que eu acertei no meu amigo, na maior cagada, era com o Scope Day Final Trick, só pra treinar mesmo, curtam aí, pessoal. Bom trabalho, Seals, se prepara para o próximo round. Galera, esse trick aqui eu não vou mentir pra vocês, foi, acho que foi o quinto, né? Eu não vou mentir pra vocês, foi no meu amigo, ele entrou na minha sala e eu acabei acertando nele, mas... Vocês podem perceber que ele não tava de setup, porque ele acabou me dando um hit marker ali, só que... Felizmente, né? Deu um hit marker e eu consegui acertar o trick nele aí, curtam aí, o quinto e último, falou. Deu um like aí. Falou.